Vamos trabalhar com o SpaceWarpGravity. Para isso, utilizaremos uma esfera e o Particle System Super Spray. Clique e arraste e crie um Super Spray. Marque o SnapDougle para girar o seu Super Spray em 90 graus. Jogue a estrutura do Super Spray para cima e perceba o lançamento de partículas saindo do emissor. Agora vá em SpaceWarp, selecione Gravity. Cria Gravity. Veja para onde está a força de atração de Gravity. Agora vamos em Modify e vamos em Propriedades do Super Spray. Vamos mudar para Mesh os objetos que são lançados do emissor. Em Particle Type, vá em Extensive Geometry. Clique em Pick Object e selecione a esfera. Agora perceba que o emissor Super Spray está lançando esferas. Clique em Gravity. Clique em Gravity e aumente a força para 5. Percebe que nada acontece. Agora vamos na toolbar superior Bind to SpaceWarp. Selecione o Super Spray e link ao SpaceWarp Gravity. Vamos diminuir a força de gravity para 1. Perceba a força da gravidade atuando nas partículas do emissor. Coloque 0.1. Perceba que a atuação da gravidade é muito menor. Poderemos alterar o Decay. O formato de nossa gravidade. Vamos mudar a posição de nosso Gravity. Gire-o em 90 graus. No eixo Y. Aumente sua força para 0.7. Perceba a força da gravidade atuando nas partículas saindo do emissor Super Spray. Perceba a força da gravidade atuando nas partículas saindo do emissor Super Spray. Perceba a força da gravidade atuando nas partículas saindo do emissor Super Spray.